Quando apareceu a Uber era chique Só carro preto, água e balinha pra chupar Bem vestido, motorista, era educado Com o carro limpo dava gosto de pegar Meu Deus do céu, criaram categorias Da mais barata não se sabe o que esperar Pode vir um carro velho e mal cheiroso Com o motorista que só sabe reclamar Uber preto, fiquei mal acostumado Mas com a crise tô lascado Tenho que economizar Uber preto, hoje é carro de rico Quando pego um x que eu fico Com vontade de chorar Não tive tempo de lavar Me dá nota 5 aí, pô Claro, claro, eu dei azar Tem limpo, tem sujo É que eu tenho que rodar, eles pagam uma merda pra gente Eu sei, eu sei Encheram a cidade de carro? Eu sei Não tenho balinha, mas aceita um cigarro? Não Mas rica na verdade Não tem não Fio Eu sei Fio 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 Ele